Só tem um comentário, a galera tá canhada aí, vamos comentar, gurizada, vamos comentar aí que eu vou ler agora, tá? Então tem que estar inscrito no canal, se inscreve e comenta aí que eu vou ler os comentários de vocês. O P.K. Lacerda colocou show em Erechim, desculpa, quando? Assim que nos chamaram, hein? É só chamar que a gente vai. Ei, mas show de bola, sentou na graxa. Esse aí é parceiro de vocês também, né? Isso aí andava na volta, Zedana, quando a gente começou a banda, que ele é mais novo que a gente, né? Sim. Eu já era o mais novo com 13, ele tinha o quê? 9? Ah, 10, 12 anos. Ah, era piazã. Vou lembrar ele de uma história. Eu lembro a vez que o Roger comeu o teu purê de batata lá na casa toda lá. Tá, mas conta a história, não vai dar o spoiler aí, né? A gente nessa função de andar junto ali, aí ele tava lá com nós, né? Só que ele foi tirar um sono e nós ficamos na casa dele. A mãe dele é dona de mercado, né? E aí ela tinha preparado um pratão assim de... Pra aí quando ele acordasse comer isso. Aí o Roger pegou, foi lá e comeu o prato dele. Aí ele acordou e ele chegou assim pro... O Roger falou pra ele, ô Patrick, tu gosta de purê de batata, né? Ah, como é que tu sabe, cara? Ah, eu comi todo o prato ali, tava cheio de purê de batata. O Roger quase chorou. Aí o Roger foi lá e pagou um cachorro quente pra ele. Ah, comeu toda a comida do cara. Ô meu, essas histórias que vocês... Tem algumas histórias engraçadas que vocês passaram. Isso é legal, que isso dá corte e vai longe. Tem alguma história legal que vocês possam contar pra nós? Que possa contar, né? Tem umas que eu sei que não dá. Mas as que podem. Da vez que o David foi preso, né? Que ele tinha uma guitarra... Onde é que ele comprou? Em Boston, né? Ué, como assim? Não, ele foi... A gente tava tocando na garagem dos pais dele. E do nada passou um Corsa Classic, assim. Parou. Ah, tu lembra até o carro, cara? Eu só lembro que era um cara. Aí veio assim, ah... Tem uns instrumentos aqui pra vocês, tal. Meu filho tocava. E aí vocês querem ver? Daí a gente, ah, traz lá. Daí a gente pensou, ah, isso é um violão. Um violão, uma... Uma, sei lá, a guitarra caindo aos pedaços. E aí chegou o cara. Pai, o filho do cara já também desceu, assim, mas... A cara do crime. Ah, que que esse cara toca? O jeitão, o jeitão. O que que esse cara toca? E aí eles tiraram, assim, era uma Gibson Les Paul mesmo. Um Takamai. E uma Strato, que eu nunca lembro a marca dela. Tudo numerada. Tudo com etiqueta e coisa. Não, até as notas fiscais dava dentro. A caixa da Strato era aquelas quadradas de veludo. A da Gibson era com o Gibson E.C. do lado, de veludo por dentro. Takamai com caixa de veludo. Tudo case top. Só case já valia mais que os nossos instrumentos. Pedaleira, assim, da... Da Boss. É, da Boss. Eu acho aquela preta, né? Gigantesco. E aí a gente sabia, mais ou menos, né? O valor, só que, de barbada, é que todo mundo fica... A gente era criança também. Ah, a gente... Na verdade, ali a gente olhou assim e falou, cara, isso aqui é uma Gibson Takamai. A gente não tem o que fazer. Não tem um grana pra isso aqui. A gente pensou, não, isso aqui é o divino vindo pra nós porque a gente vai estourar. Isso aqui é o divino chegueiro. E aí a mãe do David, da Tia Batata, tinha uma motinha elétrica. Naquela época, ninguém tinha essas motos elétricas. E aí ela não usava. Aí ela falou, cara, o que eu posso fazer por ti é trocar a moto elétrica pelos instrumentos. Aí o cara olhou assim, a moto elétrica naquela época valia uns 2, 3 mil. É, e era dinheiro, né? Só a Gibson era 10. Sim. O cara não, fechou? Louco pra se livrar. Pegou a moto elétrica, a moto elétrica não tem chassi, não tem nada, é só subir e andar. E foi embora. E a gente, beleza, né? Estouramos, estamos de Gibson. Agora a gente... Ah, só tocar direito esse negócio. Sim, só aprender a tocar. E aí foi onde a gente fez o nosso primeiro show. Que daí a gente, com os instrumentos e tudo mais, aí tinha uma produtora naquela época, não sei se tem até hoje. Mas que ela fazia um show com várias bandas. E aí a gente vendia os ingressos ali, cada banda tinha que vender um número X de ingressos e a gente tocava no... Era o Labo de Guita, né? É. Lá na Cidade Baixa. E aí foi o nosso primeiro show. E aí eu tocando com a Gibson, nossa, faceiro. Que felicidade tocar com aquela guitarra. A guitarra tocava mais que eu já. Era só tu estar com ela parado, ela já estava tocando isso. Eu pegava ela e já estava tocando. E nisso, aí tiraram foto do show e tal, tudo mais. E aí o David, passou um tempo, o David resolveu vender. Ah, vamos vender. É dele, né? Foi a mãe dele que fez o negócio. A gente só tocava. E aí ele botou uma foto, a foto que eu tô com a guitarra na mão e cortou. Aí só aparece uns braços na guitarra assim e botou na internet pra vender. Não sei se era o LX ou... Era... Era algum aplicativo, alguma coisa assim antigo. E aí um cara chamou ele. Ah, vamos negociar, que não sei o que. Ele botou só a Gibson pra vender. E aí nisso chegou lá o cara na casa dele. Agora o Def conta porque o Def viu essa parte. É, não cheguei a ver, mas ele conta. Vou contar exatamente como ele me contou. Então... Ah, o cara chegou, dois homens, né? Ele foi buscar os caras lá nos bombeiros, os caras subiram. E aí... Meu, é muito engraçado. Ele pegou e falou assim pro cara, ah, que eu comprei a guitarra lá em Boston, não sei o quê. Que ela é importada, eu paguei tanto, mas vou me livrar dela, que eu parei de tocar. E aí os caras pegaram, diz ele, que os caras pegaram e falaram assim, não, essa aqui... Ah, tem certeza que essa aqui? Não, essa aqui. Aí o cara pegou o telefone e ligou assim, não, tá tudo certo, só você chegar. E nisso já tinha um cara que ia dar com a guitarra na cabeça dele. Ele contando. Aí, pegou e veio os caras e já algemaram ele, fizeram todo um negócio assim. Não, mas algemaram ele mesmo. Porque quando eu cheguei, tinha uma fila de carro preto na frente da casa dele. Eu, bah, será que algum parente do David subiu? Foi derrasta. Porque geralmente é isso que acontece, né? Quando tem muito carro na frente da casa de alguém, ou festa. Aí, nisso saiu o David assim com uma cara, assim, fazendo assim, ah, não. Meio chorando, meio que... Ele nunca soube que o pai do David é um cara que, ah, sempre foi nervoso, assim, bravão. Dava, dava, boxeava todo mundo na vila, ó. Gostava, né? Aí, eu já tava bravo com os caras, os caras querendo levar o pai do David preso também. E aí, botaram o carro dentro desse carro preto aí. Mandaram dispersar o pessoal e foram embora pra delegacia. Aí, foi a família do David atrás. E aí, até então, como o David sempre foi mais velho, com cara de mais velho, ele tinha roubado, entendeu? Recolheram todos os instrumentos e faltou uma correia, entendeu? Pra levar pra lá. E aí, eu acho que... Nem sei se a correia tava comigo ou tava contigo. Não sei com quem tava. Eu sei que daí ele pegou a receptação, né? E aí, pra não manchar o David, como ele era trabalhador, tinha carteira assinada e tudo, o cara, pra retirar a queixa, pediu essa correia que tava faltando. E aí, conseguiram resolver tudo. Eu acho que ele não tá mais com o nome sujo nessa questão, mas... Foi punk, assim, deu susto de levar ele embora. Só que daí, depois, nós tava tudo rindo lá. Ele tava lá na cadeia. E ele contando história com o delegado. Ah, ele veio assim, barra gurizada. Cheguei lá, os caras viram que eu não era assaltante e bebi o uísque do delegado. Tá bom, tá certo. Sentei na mesa e bebi o uísque do delegado. Não, se tem um homem que gosta de contar uma história com uísque, é o David. É ele? Aquele ali, tudo tem uísque. Tudo tem uísque. Aqui, ó, vem aqui e conta a história com nós que tem uísque aqui pra ti, ó. Vem. Eu vou te largar um uísque. Bom, meu, mas o problema é que esses bagulho mais caros, assim... Mas ele não tinha nota fiscal. Pois é, tinha nota fiscal. E o cara que vendeu foi tão imbecil que ele pegou... A mãe do David pegou um papel e fizeram uma nota... Com a identidade do cara, tipo, meio que uma notinha, tá ligado? Só pra ter pelo menos os dados do cara e tudo mais. Então, de certa forma, não ia cair direto no David, porque tinha esse papel. Sim. Não foi um negócio de nada, assim. A mãe dele pensou, tipo, ó, olha só, pelo menos eu vou pegar os dados desse cara. Não sei de onde é que tá vindo isso aí. Sim. Ela pegou, pegou a identidade dele e ela anotou. Então, tipo, é como se fosse uma procuraçãozinha. Mas foi tenso também, porque... Claro, além de todas as risadas e tal, mas foi tenso porque ele e a família dele ficaram com medo de represária, né? Uhum. Porque tinha um número do cara... O cara passou, tipo, do nada o cara passou na castelo ali, na rua dele, então, tipo... O cara que vendeu. O cara que vendeu, então, tipo, uma pessoa que não é dali não anda ali. E quem conhecia o cara dizia que era perigoso mesmo. Porque, segundo a matéria que a gente bateu, roubaram um carro cheio de instrumentos. Entendeu? E a gente não lembra qual era a banda, mas era uma banda grande. Era uma banda grande. Era uma banda grande. Que veio fazer show no Rio Grande do Sul. Não era daqui. E aí roubaram com tudo. Tá. E aí... Teve uma banda... Mas não sei que ano foi isso. Mas teve uma... Uma banda de... De que que era aquela banda? Eu acho que era de Vaneira. Que, se eu não me engano, uma galera do bailão, sabe? Que foi... A vã deles foram assaltada e levaram gaita. Levaram os... Guitarra. Mas não sei se era mesmo. Mas teve uma que... É, isso faz o quê? O quê? Uns... Onze? Dez anos? Oito? Ah, não. Não. Uns doze. Ah, não. Então não. Foi bem no início da banda. Não, então não. Então não era, então. Mas foi bem complicado. Pois é. E por a gente morar na vila também ali, vai, tipo... Não, e o melhor... Ficou meio tempo. Mas o melhor de tudo foi que cada dia o David inventava uma história do que tinha acontecido. Ele aumentando. Não, ele falou que um dia ele chegou assim e falou... Não, de primeiro o delegado viu que eu era trabalhador e já me lançou isso. Aí no outro dia ele... Não, porque eu sentei, daí eu conversei com um pouco o delegado, aí ele viu que eu não tinha feito nada. Aí ele me ofereceu um whisky, me deram pão, me deram um monte de coisa. Não, ele virou bruxo do delegado. Não lembro o nome, mas ele virou bruxo. Sim. Que loucura, né? Não, e sabe que é tipo o Naldo, assim. Às vezes é muito... A gente duvida... Tipo, Naldo. Não, a gente duvida das histórias dele, só que tipo, a gente duvida, mas ele é tão desenrolado que às vezes pode ser verdade. Não, e faz tu acreditar que é. Não, ele desenrola. Não, ele desenrola. Tipo assim, se ele tiver que te vender uma geladeira lá no Polo Norte, ele vai conseguir te vender geladeira no Polo Norte. Ele desenrola. Ele sabe desenrolar. Então, tipo assim, pode ser que seja mentira? Pode, mas também pode ter um fundinho de verdade. Pode ter alguma coisinha ali. A gente vai dar os créditos pro vocalista, não vamos quebrar o cara, assim, também. De toda a história que ele sentou e conversou com o delegado, é certo que é verdade. Agora o resto... O pai dele, desde o Pia, sempre falava pra eu, né, assim, ó. Se o David contar de dinheiro, mulher ou carro, é mentira. Ó, o pessoal no chat tá falando ali, o Roger Costa colocou que foi da banda Nenhum de Nós, que tem matéria ali, em 2013. É o baterista da banda. É a baterista de vocês, né? Ele botou ali o que tem matéria. Deixa eu ler aqui antes, né? Porque senão eu vou ler só o dele. Vai, que aí vai. Que aí vai. O PK colocou aquele gordo, mas pagou um X depois. O Roger comeu até os sanduíches do delegado. Aí ele botou Nenhum de Nós e que foi o Nenhum de Nós que foi roubado. Eu lembro disso, não me é um... não me é estranho. É, eu me lembro dessa pegada aí. Tá boa essa vodka, hein? Ah, mãe, que boa. Esse guri, tá conversador. Cara... A up resolvendo o problema do... Eu tenho o timbre pro bagulho, sabe? O cara chegou aqui, meio que é tim, meio na dele. Deixa eu tomar um traguinho? Não, não vou tomar. Entrou pro estúdio. Ah, quem sabe eu tomo um gole. Só pra dar uma soltada. Aí eu não falo muito. É isso aí, guri. Coitada da Aline depois, aguentar isso com o cara em casa. É pra falar, é pra falar. E vamos de som, então.